Eu falei uma vez, vou falar novamente sobre o Faustão, uma figura que eu gosto muito, tá, gente? Eu vejo por esses dias, novamente, ele hospitalizado. Eu vejo em todas as matérias, em todos os jornais, em todas, enfim, né, gente? Falando sobre isso e pedindo oração para o Faustão. O que eu queria que vocês refletissem sobre isso? Eu sempre digo assim que a nossa vida é um Kinder Ovo. A gente nunca sabe o nosso amanhã. Mas como que a gente pode estar preparado para que as coisas, quando vier a doença, as coisas ruins, a gente se mouna, assim, de fé? Orando, buscando a Deus. Às vezes, eu como vidente, eu sou muito julgada. Ah, mas tu faz previsão, não sei o que, não sei o que. Eu consigo acessar outros portais, principalmente os negativos, já expliquei para vocês isso. Consigo ver os desencarnes e tudo mais. Porém, eu também sou uma pessoa de muita fé. Que Deus possa reverter esse quadro. Eu vejo ele precisando até mesmo de uma outra cirurgia. Só que a sensação que eu tenho é como se os familiares tivessem que fazer uma escolha. Então, eu peço oração para o Faustão. E que em nome do Senhor Jesus nada aconteça, gente.